Essa é uma sigla em inglês que traduzida aí porcamente para o português é uma dieta para controle de hipertensão, beleza? Você que tem um problema de pressão alta aí vai estar fazendo essa dieta para estar reduzindo isso. Porém, durante as pesquisas aí, os cientistas acabaram descobrindo aí que quem fez uso desse protocolo de dieta acabou também reduzindo o peso. Porque dentro desse protocolo a indicação é que você consuma muitos alimentos saudáveis e por conta disso o pessoal que já tinha problema de hipertensão, que geralmente tem também o sobrepeso, acabou emagrecendo. Essa dieta DASH, ela não tem muita restrição, ela não tem muito um cardápio definido. Como é que ela funciona? Você tem a quantidade de porções que pode consumir por dia de cada grupo de alimento. No caso de frutas, você pode estar consumindo de 4 a 5 porções por dia. De vegetais você também pode estar consumindo aí de 4 a 5 porções por dia. De leite e derivados, claro, todos com baixo teor de gordura aí, você pode estar consumindo de 2 a 3 porções por dia. Carne magra, peixe, frango, enfim, qualquer tipo de carne magra, você pode estar consumindo aí até 180 gramas por dia. Óleos e gorduras você vai estar consumindo aí de 2 a 3 porções por dia. Sementes e oleaginosas, aí as castanhas e afins, você vai estar consumindo de 4 a 5 porções por semana. Os açúcares, tudo que envolve açúcar, você vai estar consumindo até e preferencialmente menos do que isso, até 5 porções por semana. O sal você vai estar consumindo não mais de que 6 gramas por dia. E os alimentos integrais aí você vai poder estar consumindo de 6 até 8 porções por dia. Bom, você vai pegar aí cada grupo alimentar, essa quantidade de carne que você pode, essa quantidade de integral, essa quantidade de sal, essa quantidade de fruta, essa quantidade de vegetal, essa quantidade de oleaginosas, essa quantidade aí de óleos, vai estar dividindo durante as suas refeições aí no dia, tá? E o que tem restrição de semana você vai colocar de vez em quando aí, como o açúcar, por exemplo. E fazer uma dieta legal, utilizando esses grupos alimentares, você vai perder peso e, consequentemente, já a perda de peso já vai te ajudar com problema de hipertensão. Além do que, esse grupo de alimentos vai te ajudar em 5 problemas da hipertensão. Então vai ser 2 coelhos numa cajadada só, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links falando mais sobre a dieta DASH, explicando como ela funciona e essas divisões de porções.